Quem está animado para o remake de Sonic Generations ou Ports ou sei lá o que, que aparentemente vai ser anunciado hoje? Eu não estou, sem dúvida alguma, especialmente com aquele nome terrível que parece, ok, vamos ativar Episode Metal, seja lá o que isso significa. Bom, obviamente vamos explicar como vai começar o jogo, mas tipo, em termos de fase, o que a gente vai jogar aqui, não tenho a menor ideia. Ok, por alguns instantes eu pensei que, não, não tenho a menor ideia de quantas fases vão ter aqui. Mas, yeah, tipo, algo imediatamente após Sonic Forces em termos de história, sem dúvida alguma era algo que tinha faltado. Ok, isso foi um bom ho-ho-ho-ho-ho, sem dúvida alguma. Recuperar o Phantom Ruby, ok. É essencial para meus planos, mas devemos ser certos que a nossa atividade está mantida clara dos radar de resistência. Não, não tenho certeza Não, não tenho nenhum a necessidade que eles irão X. Ah, é bem ruim! Eu olfeldi para um estúdio de raiz, quadrasto muito scale 7,12GEes e, em rapidos sub定es, Seqüência fascinante de eventos Todas as moedas vermelhas, etc Eu não sei o quão robusto isso aqui vai acabar sendo Mas eu tô surpreso daquilo ter funcionado tão bem quanto funcionou Ok, quer saber? Pelo que eu tô vendo aqui Isso definitivamente parece bem mais Sonic Colors em seu design Em termos de exigir plataforma e etc Então, vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar Porque pode ser que isso aqui seja meio rápido, que eu imagino Oh, e isso aqui é o... o Canyon Que, ok, pra falar a verdade, meio que dá vontade de simplesmente sair voando Por cima disso tudo, mas tudo bem Yeah, vocês estão reparando aqui, tá sendo algo bem natural Oh, tinha uma parede visível ali Como é que eu poderia ter sabido? Eu não poderia Mas, yeah, enfim O que eu queria dizer era que... Pera, como é que eu chego ali? No lugar com a coisa Eu acho que eu tenho que deslizar Oh, aqui, eu simplesmente não tinha visto isso Yeah, o caminho que te leva para os Anéis Vermelhos Sem dúvida alguma parece bem natural aqui Mas, yeah, simplesmente distraído completamente Eu não deveria me distrair com o diálogo do Eggman Sem dúvida alguma, mas, meu, essa fase especificamente É uma que tem melhorias consideráveis Meu, onde? Eu não tenho a menor ideia Isso aqui pode estar em qualquer canto A moeda vermelha Isso é algo que me preocupa Ok, tudo bem Espero que eu não tenha perdido nada Porque se eu... Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Ah Ok Isso estava super camuflado ali Muito mais camuflado do que eu imaginava Mas, tudo bem A gente pode passar rápido por aqui agora E eu poderia ter feito isso bem melhor Sem dúvida alguma Isso vai ser bem divertido se você conseguiu um Rank S, na verdade Que, tipo, simplesmente pela natureza do design aqui Isso te incentiva a fazer umas coisas que você não realmente fazia normalmente Ok Ok Ok, maravilha É isso o que eu precisava Ok Próximo Próxima moeda vermelha Onde? Eu não sei Mas sim, você pode sair voando com o Boost E sim, isso pode completamente acabar contigo Se você não tiver cuidado E você, tipo, ter a pisada no lugar errado Ok Controles de Sonic Forces Permanecem sendo controles de Sonic Forces Como todos vocês podem perceber Aquilo foi esquisito Então eu perdi toda a minha habilidade de controlar para onde eu estava indo Mas eu vou insistir nisso aqui Ok, tudo bem? Tá ótimo Meu Ah Tem uma coisa aqui acontecendo com as texturas que eu realmente estou odiando Isso parece O tipo de coisa que acontece quando, sei lá, você está usando UOI UOI, de fato Quando você está usando, sei lá DLSS ou FSR ou equivalente E as texturas não lidam bem com o que está acontecendo O que absolutamente não é nada que está acontecendo aqui Considerando que Sonic Forces não tem suporte Mas, para falar a verdade Me pergunto se tem a possibilidade de ter um mod de DLSS igual No Resident Evil 4, etc E dez outros milhões de jogos Ali Ok, beleza Oh, e nós temos segmentos de história com o GB aqui Eu pensei que isso Não fosse existir, mas Não E simplesmente interagir com o Rubi Corrompeu ele, correto? E é, ok Isso significa que imediatamente Oh, espera um momento Isso significa, então, que a gente vai ter uma mudança para o modelo dele jogável Interessante Ou, sei lá Será que a gente vai jogar alguma fase com o Infinite? Seria interessante também, para falar a verdade Uau, isso foi, tipo Acho que o mais rápido entre o Eggman começar um plano E ser derrotado ali Mas Ah, eu imagino que isso Provavelmente já aconteceu mais rápido Se a gente Pensar em, tipo Fangames e etc Ok Continuado em Sonic Forces Overclocked História principal Oh, ok É literalmente Uma fase Só isso Nada mais do que isso O que Ok, tudo bem Eu imaginei que fossem ser três fases Considerando que Como o episódio Esta era Mas Tudo bem Perfeitamente válido Eu só imaginei que, tipo Simplesmente pelo quão curto O jogo Principal é Isso aqui também seria Curto de uma maneira equivalente Mas Isso aqui é uma fase realmente boa Isso aqui é uma fase realmente boa Sem dúvida alguma Tremenda maneira de Expandir Mordor Canyon Mas É, ok Vamos Vamos fazer isso direito Pera aí Ok Simplesmente salta aqui Bing Bong Pega ané e segue em frente Ah, acho que o risco De eu levar pancada aqui Mas, hein Vocês escutaram o Trum O que aconteceu ali Eu acho que eu peguei um número Na ordem errada Mas Ok, então Vamos Tentar fazer Isto Funcionar E a home attack ali Meio que acabou Me traindo naquele momento O que Definitivamente Não é algo Que me deixa feliz Ok O salto O home attack Me trai novamente ali Ok Eu não preciso ficar Reiniciando Aqui Tipo Isso é cedo demais Na fase Para a quantidade de anéis Que a gente tem Importar Eu acho que Simplesmente Conseguiu O time bonus Mais rápido possível Vai ser importante Tipo Tente pelo menos Ou Algumas tentativas Fracassadas Antes de Entrar na mania De resetar Tipo Calma Sem dúvida alguma Para falar a verdade Aquelas texturas Que eu achei Meio feias Possivelmente Podem ser Arrumadas Simplesmente Aumentando A resolução O que Não é exatamente Algo que eu consigo Fazer aqui Ok Isso foi Um pouquinho Complexo Mas acabou Funcionando Super bem No fim das contas Novamente Não sei O que foi Ali Mas tudo bem Ok Eu tinha que ter Derrotado aquele inimigo Tá Tudo e tudo bem Hum Eu acho que Eu vou acabar Morrendo De pura bobeira Aqui Simplesmente Tentando Fazer Algumas Coisas Espertas Utilizando Boost O que é Algo que me Preocupa Mas tudo bem Hum Me pergunto se Tipo Tentar Quebrar Tudo Com Um Mega Boost É algo Melhor De se Fazer Não Eu nem Estava Tentando Fazer Um Mega Boost Ali Que Saco Ok 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 Eu não tenho A menor Ideia Se isso É Bom Ou Não Que Eu tava Fazendo Ali Ah Eu acho Que Acabou Sendo Mais Lento Agora Que Eu tô Pensando E Ah Não Isso Absolutamente Tem Mecânicas Anti Mega Boost Porque Bom Vocês viram O que Aconteceu Ali Ok Tudo bem Aquilo Eu tinha Morrido Não Tinha A menor Chance Daquilo Acaba Funcionando Dentro Das coisas Que Aconteceram Ali Mas Tudo bem Ok Yeah Beleza Isso Funcionou Dessa vez Não Foi Atingido Ok Isso Foi Super Assustador Mas Tá Valendo Uou Aquilo Foi Extra Rápido Comparado Ao de Costume A propósito Ali Definitivamente Deu pra Ver Como O jogo Me Arremessou Violentamente Mas Tudo bem Tanto faz Eu vou Simplesmente Tentar Seguir Pelo Mesmo Caminho Ok Passou Tão Perto Eu não sei Por que o jogo Deu uma Quebrada Ali Eu não sei Eu só sei Que o jogo Deu uma Quebrada Ali Não sei Não sei Por que Olha Simplesmente Apertar Quadrado No seu Controle É algo Meio Fascinante Aqui De se Acontecer Mas Oh meu Deus Tipo Novamente Aqui Eu Não sei Por que Isso Permanece Acontecendo Tipo Simplesmente Ver aqui Os problemas Que eu Tive Com os Controles Ali Tá Fazendo Pensar Sobre O Remaster Do Generations Tipo Eu Acho Que Literalmente O que Pode Acontecer É Simplesmente O jogo Ter Controles De Sonic Forces Tipo Vocês Sabem Que a chance Disso Acontecer É Genuinamente Alta Não é Verdade Eu Não quero Nem pensar Nisso Mas É Provavelmente Vai Ok Tudo bem Tanto faz É Tipo Possível Que já Exista Um trailer Oh Aconteceu De novo É Possível Que Exista Um trailer Quando Eu Boost Novamente Meu Você Simplesmente Pede Completamente A capacidade De controle A 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 Shadow dali, fora de possivelmente Olha, eu tô meio que virando profissional em apertar o boost nos momentos corretos Isso é preocupante E aí, tem todo o negócio de Shadow, porque Shadow, filme, Sonic 3, etc, etc Eu sei, eu compreendo isso, certamente Mas, peraí, por que eu perdi tanta velocidade? Quer saber? Tanto faz, tanto faz Eu acho que, tipo, eles provavelmente vão fazer os requisitos do Rank S aqui serem mais fáceis Simplesmente para... Ok, aquilo foi um erro tremendo que acabou funcionando, fim das contas Para promoção do filme É isso que eu queria dizer Ah, mas, tipo, se isso significa novas fases de Generations, potencialmente Isso vai ser algo sinceramente incrível Que eu não acho que vai acontecer Quer saber? É melhor tentar não ir super rápido ali E isso é o fim da fase Ou não, não, ainda tem mais Não! Ok! Oh, meu Deus! Como eu consegui me safar nessa situação? Eu não sei Ok, eu espero que isso seja um Rank S Porque eu provavelmente não vou conseguir repetir tal cagada Só do jeito que eu gosto Ok Rank S Então o que é? Ok, time bonus bom E é isso definitivamente Foi! Valeu! Ótimo! Agora é só questão de sair coletando letras Letras? Números! Será que tem algum coletável em algum jogo do Sonic que envolve letras? Porque, tipo, quando eu disse aquilo Vagamente algo Apareceu na minha mente Tipo, será que eu estou pensando Nos coletáveis de Pocket Adventure? Ou Eu estou com... Peraí Vocês escutaram Ali, não é? Peraí Eu meio que segui pelo caminho de cima ali por acidente Ahn... Não sei porquê Ok Onde estão os números? Onde estão os números? Peraí Eu... Oh! Uau! Ok Ali a câmera certamente não estava... É... Bem posicionada pra eu saber o que fazer ali Ok Só falta o número 1 ali pra eu descobrir o que raios Então acredito que As medalhas ali vão ser um pouquinho complicadas Eu acho que você tem que seguir pelo caminho de baixo ali Mas Definitivamente eu não tenho certeza Quantas vezes eu vou cometer esse erro? Tipo, aquilo simplesmente parece morte O jogo tinha que, sei lá, indicar Ei, olha, isso aqui é um caminho Porque, tipo, tem inclusive uma placa que indica Ei, você vai morrer se você for pra cá O que é literalmente uma mentira Então Eu não entendo O que raios Ok Agora aqui embaixo Peraí Amazing Significa que isso deu certo Ok Maravilha É o que eu queria Vamos ver se eu tomo um caminho diferente Ok Isso foi algo frustrante O que acabou de acontecer ali Mas Tá bom então Lastamente Que tipo de cagada foi aquela que eu fiz Boa pergunta Mas Ok Siga Siga pelo caminho de cima Só faz o rompio Ok Agora eu entendo O que eu tava fazendo de errado Tantas vezes ali Mas é Pegar um caminho Diferente aqui Certamente Será legal Especialmente Yeah Não Vamos Seguir por aqui Isso definitivamente Oh Tinha Um trilho ali Que eu poderia ter tomado Tipo Essa fase Definitivamente Foi feita Para Ser bem Divertida Aqui Agora a gente vai Rápido aqui De propósito Wow Vocês iram aquele boost E a regra Do boost aqui Meio que é esquisito Ah Quer saber Tanto faz Tanto faz Melhor não pensar nisso Wow Olha só Mais um outro caminho Completamente Diferente Que eu alcanço Sem querer Tipo A densidade De possibilidades Aqui É realmente boa Ok Agora Eu posso Cair aqui De propósito Que me leva Para cá Que eu acho Que é um trilho Diferente Daquele que Normalmente Eu pegava Se eu fosse Pelo Caminho do Rank S Mas tudo bem Vamos tentar Ir pela direita Aqui De uma maneira Ousada E é tipo O jogo te dá Várias chances De você Se recuperar Aqui E sair correndo Feito um lunático Isso É uma maneira Boa Oh yeah Fazer o boost Ali é Pelo Ar É uma ideia Ruim Ok Aquela parte da fase Sempre Funciona dessa maneira Sempre Acaba te dando Um ataque Cadíaco Parcial Ali Tanto Faz Enfim O que mais Eu queria Dizer Eu esqueci Esqueci Completamente Devido A todos Os acontecimentos Ali Mas De boa Sendo Eu tenho Sendo A corda Sim Não Level design Assim Com tantas Seriedades E possibilidades De você Seguir em frente Isso Obviamente É a melhor maneira De você Fazer Este tipo De level design Todo mundo Sabe disso Porque é exatamente O que eu tinha Falado Sobre O que era bom No level design DLC De Sonic Frontiers Mas E é interessante Ver Level design Meio que parecido Com isso Ser utilizado Aqui Eu nem tinha Visto aqueles Anéis de arco-íris Antes a propósito E eu acho Que dá uma Desacelerada Aqui É uma boa Ideia Por aqui Porque nunca Sabe Onde Tudo Vai aparecer Especialmente Considerando O quão Acinzentado E branco Isso aqui é Exatamente O tipo de coisa Que camufla Então Ou tem tantos Caminhos Que podem ter O que eu estou Procurando Ou isso É Um problema Talvez Quer saber Eu ter decidido Aleatoriamente Seguir pelo caminho Que tinha o anel vermelho Não foi uma ideia Inteligente Que é tipo Dita a lógica Que as moedas Não estarão No mesmo lugar Então Você precisa Tipo Calmamente Passar por aqui E ver se algo Aparece ali Meu Vocês viram esse caminho Aqui da direita Absolutamente Tem um caminho Ali na direita Eu não tenho ideia De como Alcançar ele Mas Definitivamente Existe Aquilo é um teste De reação Boa pergunta Para qual Não tenho resposta Quero saber Talvez Simplesmente Pelo fato Desse segmento Ser tão denso Significa Que não vai ter Moedas Aqui Mas No entanto Na parte Que você tem Três caminhos É aberto Aqui Eu acredito Que é aqui Que eu vou Encontrar Tudo E a qualquer Momento Eu vou Ver Uma das Oh Sim Eu estava Completamente Correto Sobre isso Ok Simplesmente Segue na linha Reta Aqui Ok Segundo Mais um Peraí Isso Isso Foi tudo Eu acho Que foi Porque o Tic Tic Acabou Ok Definitivamente Eu estava Complicado Tudo Desnecessariamente Ali Como sempre Costumo fazer Quando eu estou Tentando Coletar Coisas Mas Tudo Ok Deixa eu Terminar A fase E o resto É o resto Ok Saltão Ali Perfeito Ok Aquilo não foi Perfeito Mas Eu posso Fingir Sem dúvida Alguma Ok E agora Deixa eu Colocar no Next E ver se Está tudo Marcado Como deveria Estar Não Eu Perdi Luas Eu Completamente Perdi Luas Eu Não Tenho Ideia De onde Mais luas Foram Perdidas Ok Onde Tem luas Que eu posso Ter perdido Porque eu acredito Que eu fiz Tudo ok Aqui Será que isso Aqui é um Momento Bom De eu Simplesmente Aumentar O volume Quer saber Vamos Vamos Dar uma De Metroid Prime Aqui Eu acho Que isso É algo Inteligente De se Fazer Ah Eu perdi Uma lua Porque eu Não tinha Visto Ela Ok Tem essa lua E agora Essa lua Tem Yeah Ok Eu escutei Os efeitos Sonoros Está tudo Ok Possivelmente Isso Não está Coisa Melhor De se Escutar No youtube Devido Ao aumento Dos volume Eu acho Que esse Fez O Eggman Fala mais alto Também O que é Inconveniente Caso Você queira Sei lá Deixar As vozes Altas E diminuir Os efeitos Sonoros Mas Sinto Que isso É mais Culpa Da cega Do que Qualquer Outra coisa Se bem Que isso Também Realmente Parece Com um Tipo De coisa Que pode Ser Corrigido Com O uso De mods Mas Tipo Alguém Tem que Estar Interessado Para Início De Conversa O que É O grande Problema Com Basicamente Tudo Relacionado A Videogames Mas Com Isso Sonic Forces Overclocked Foi Feito 100% Excelente Mod Vocês Deveriam Jogar